Olá, galera boa, você acompanha aqui o canal Repórter Carnaíbe Bambaqueiro. Para você que não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, dê seu joinha, comente, compartilhe para a região que me acompanha. Nesta manhã de sexta-feira, estou aqui na Fazenda Colônia, a primeira fazenda do estado de Pernambuco. Uma favela histórica e muitas coisas ainda a ser desvendada. Primeiro fabricada pelos índios e depois pelos portugueses. Estou aqui, um engenho antigo que se encontra de pé. Esse engenho que foi trabalhado no tempo dos estados. E ele ainda se encontra aqui. Lindo ainda, bastante madeira. E a partir de agora, estamos aqui na Fazenda Colônia, onde eu encontro o caleri do cangaço. E que você pode acompanhar tudo sobre este dia de hoje, aqui na Fazenda Colônia. Vamos acompanhar agora. É isso aí, turminha. Vou mostrar para vocês. Aqui está, olha. Esse engenho antigo, que foi movido pelos escravos. Uma relíquia, uma relíquia que se encontra de pé. Há mais de 80 anos, por aí, que não há moagem nele. Os estilos, onde os escravos trabalharam. E as estruturas e madeiras que foram tiradas aqui, na sede da Fazenda Colônia. Que relíquia, né? Que relíquia, né? Você vai acompanhar tudo sobre esta Fazenda Colônia. Fazenda, onde nasceu o cangaceiro Antônio Silvino. Casarão construído por Batistão. E outras histórias de moedas que foram encontradas, de 1500, pertenciam aos portugueses. A gente, estamos aqui para mostrar para você tudo isso e mais um pouco. Repórter Carnaíba, Ivan Vaqueiro.